E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Cleverson Delvec e a gente vai para mais um vídeo, hoje destacando o beta-metasona. Vamos entender tudo sobre esse medicamento, para que ele serve, como utilizar, as doses, também quem não pode tomar as contra-indicações e os efeitos colaterais, tudo sobre beta-metasona. Mas antes, eu convido você a participar aqui da nossa comunidade, que é muito simples, só clicar nesse botãozinho vermelhinho escrito inscrever-se, clicou ali embaixo em inscrever-se, você já faz parte aqui. Seja muito bem-vindo, se inscreve e vamos ao que interessa. Beta-metasona. O que a gente pode falar sobre esse medicamento? Primeiro, e quando a gente vai numa farmácia para adquirir essa substância, podemos encontrá-lo com outros nomes, ou ele compõe outros medicamentos com nomes comerciais variados. Por exemplo, Coide, Celestamine, Quadriderme, são os nomes comerciais mais conhecidos, e que, portanto, tem como composição a beta-metasona. Agora, você deve estar se perguntando, o que é essa beta-metasona? Para que eu uso? Bom, ele basicamente vai atuar como um anti-inflamatório, pessoal. Ele é um corticoide que atua como um anti-inflamatório e também como um anti-alérgico, e pode claramente ajudar as pessoas nessas situações. Tanto de inflamações que acontecem na pele, outras situações inflamatórias, alergias que acometem tanto os olhos, como também a região respiratória, também alergias na pele, a beta-metasona é uma opção. Agora, como que a gente encontra a apresentação desse medicamento? Podemos encontrá-lo principalmente em comprimidos. Os comprimidos que vão de 0,5 miligramos até 2 miligramos. Mas além dos comprimidos, temos os frascos em gota, que geralmente são de 15 ml, e ainda pomadas, cremes, dermatológicos e ainda ampolas, seriam injetáveis. Então, os mais comuns são as pomadas e também os comprimidos. Agora, referente ao comprimido, o modo de usar dele, basicamente vai variar de acordo com cada paciente, ou seja, cada problema de um paciente varia a sua dose. Mas o que é mais usual é o uso entre 0,25 miligramos a 8 miligramos de uso diário, sempre tomando aquele comprimido, sem parti-lo, ao meio, e também com sua aguinha, né, tomando ali tranquilamente. Então, essa é a forma de uso. Agora, qual é a indicação do medicamento? O medicamento, como eu destaquei, ele é usado como um corticoide para impedir um processo inflamatório, ou seja, ele é um anti-inflamatório e também um anti-alérgico. A gente destaca na inflamação, por exemplo, da psoríase, que é uma situação bem complicada que acomete a pele das pessoas. E ainda destaco uma situação de alergias, por exemplo, uma conjuntivite alérgica, uma alergia que a pessoa fica com aqueles olhos avermelhados. Também destaco qualquer alergia envolvendo o sistema respiratório e alergias também acometendo a pele. Então, nessas situações, a beta-metasona, sim, pode atuar como um anti-inflamatório e como um anti-alérgico. Aí você deve estar se perguntando, mas como? Como que essa beta-metasona, ela atua no meu corpo para ajudar tanto na inflamação, como também num processo alérgico? É bem simples. Nosso corpo, ele possui um processo inflamatório como uma forma de defesa. Ou seja, uma forma de defesa frente a micro-organismos, a invasores do corpo. Por exemplo, as bactérias. E aí acontece um processo inflamatório para tentar matar esses agentes invasores. Mas essa inflamação, pessoal, ela pode ser um dano ao corpo, porque gera dor, febre, mal-estar. Então, essa inflamação, ela de certa forma é um mecanismo natural, mas o que eu quero que você saiba é que ele acontece em cascata, onde uma substância se transforma em outra, depois se transforma em outra, e assim gera ali, como a gente vê aqui, prostaglandinas, que são substâncias fundamentais para ativar células de defesa que vão gerar inflamação. Então, ó, uma substância se transforma em outra, depois se transforma em outra, e assim acaba por levar a formação de prostaglandina, ativar células de defesa que gera a inflamação. Agora, como? Como que essa beta-amentazona ajuda a combater a inflamação? Ela atua geralmente em dois pontos. Atua impedindo essa cascata, inibindo a fosfolipase A2 e a ciclooxigenase. Então, eu inibo essas enzimas e evito que uma substância se transforme em outra. E se não ocorrem essas transformações, ao final eu não vou formar a famosa prostaglandina, que vai ali desencadear a inflamação. É esse o mecanismo de ação do medicamento, de forma bem resumida. Contraindicações? Sim, pessoal, existem. Dentre elas, a gente destaca, primeiro de tudo, hipersensibilidade, que é alergia, é alergia a qualquer componente desse medicamento. Se tem alergia, não toma. Também destaco, os pacientes que sofrem com insuficiência hepática e renal. O que seria isso? É aquele paciente que sofre com problemas tanto no fígado como nos rins. Se está comprometido, não está funcionando legal, não é indicado. Também destaco, gestantes e lactantes. E aqui, por motivos óbvios, pessoal, não é só beta-metasona que a gente tem que cuidar nas gestantes e lactantes. É qualquer medicamento. Por quê? Porque tem um indivíduo sendo formado ali naquela mamãe. Primeiro de tudo, na gestante tem um indivíduo sendo formado. Então, muito cuidado para não interferir naquela formação. E claro, as lactantes, porque muitos medicamentos que a mãe utiliza, pode passar ao leite. E se chega no leite, passa para a criança no momento da amamentação. Então, muito cuidado. E por fim, destaco ainda das contraindicações, aquelas pessoas que têm infecções bacterianas e fúngicas. Eu tenho que cuidar para não piorar ali uma resposta imunológica que combateria esses agentes invasores. Então, muito cuidado em infecções bacterianas e fúngicas agravadas. Essas são as principais contraindicações. Agora, existem efeitos colaterais? Sim, pessoal. Quais seriam eles? Bom, primeiro de tudo a gente destaca tonturas, vertigens, às vezes uma cefaleia. Pode acontecer também efeitos gastrointestinais, como náusea, vômito, dor abdominal. E olha que coisa louca, às vezes dá uma diarreia ou constipação. Ou solta o intestino ou prende o intestino, falando popularmente, né? Então, essas são as principais, os principais efeitos colaterais. Lembrando que muita gente vai tomar o medicamento, só vai ter o benefício, só vai ajudar na inflamação, na alergia. Outros tomam e têm, infelizmente, esses efeitos colaterais. Mas, enfim, é um resumo referente a esse medicamento. Não use por conta própria, use com indicação médica para você não correr riscos à sua saúde. E deixa aí nos comentários de onde você é, se você está tomando um medicamento. Quero saber. Eu te espero no próximo vídeo. Valeu!